Olá amigos e parceiros da Meric Sports, meu nome é André Stokovic, venho aqui convidar todos vocês agora dia 14 de julho, na próxima quinta-feira, estaremos presentes com a presença dos atletas de Stokovic, teremos o terceiro etapa de campeonato brasileiro de motocross na cidade de Estrema, estaremos nos reunindo aqui para distribuições de brindes, sessão de autógrafos, fazer um agito aí com a galera. Um forte abraço a todos, valeu!